Olá, meus saborosos! Olá, minhas saborosas! Como vocês estão? Hoje vai ser um vídeo de confeitagem, tá pessoal? Um videozinho para dar uma ideia para vocês. Eu espero que vocês gostem da confeitagem de hoje. Se vocês gostaram, pessoal, vocês já vão dando aí um like. Quem não for inscrito, já se inscreva no canal. Compartilhe aí, meus amigos, com seus amigos também nas suas redes sociais para estar ajudando o canal a crescer, tá bom? Eu espero com a ajuda de vocês e vamos à confeitagem! Bom, meus amores, aqui eu tenho uma massa de bolo maravilhosa, bem fofinha, vocês podem estar vendo. E um recheio também muito bom de bombom picado no meio do creme, tá? Depois a Cíntia vai deixar na descrição do vídeo a receita certinha para vocês. Agora vamos confeitar esse bolo. Vamos começar a lisão do bolo. Eu estou usando o chantininho, que a gente vai alisando o bolo, tá? A lisa. Vamos tirar as possíveis imperfeições que esse bolo possa ter. Aqui eu passo a primeira camada fina para estar segurando esses pedacinhos de bolo, né? Eu alisei todo o bolo, agora eu vou fazer umas flores aqui, que eu começo assim. Só aperto e giro o saco de confeitar. Aperto e giro. Esse bico é pitanga sem número. Agora eu estou com bico folha 366. E eu vou fazendo assim, pessoal. Vou fazer todo o processo novamente. É só apertar um pouquinho e puxar. Vou fazer o que eu faço. Vou fazer o que eu acho. Vamos lá. Tchau. No meio a gente vai fazer uma flor também. Agora eu estou fazendo a segunda camada de pétalas. Do mesmo jeito, aperta e puxa. Agora eu vou fazer umas folhas. 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 Eu vou fazer tipo uma trepadeira aqui. Só fazendo os pinguinhos. Pinguinhos. Eu vou fazer umas folhas. Continua aqui na lateral. Eu vou fazer umas folhas. Agora eu vou colocar pó para decoração. Pérola. Ui. Para dar um brilhozinho, né pessoal? E não precisa muita habilidade para fazer essas flores, né? Rosa. É um pouquinho mais difícil. Meus amores, finalizo aqui minha decoração de hoje. Que eu fiz pensando em vocês, mulheres guerreiras do meu canal. Que assistem meus vídeos. Que eu sei que vocês chegam cansadas. E gostam de assistir meus vídeos. Para passar um pouquinho do tempo. As minhas saborosas do meu canal. É em homenagem a vocês que eu fiz esse bolo, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E um feliz dia das mulheres atrasado. Mas com muito amor e muito carinho. Então pessoal, vocês gostaram dessa decoração? Boa, né? Fácil. E fica bem bonito o bolo. Então pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem aí na casa de vocês. E um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo meus amores. Beijo. Tchau. Tchau.